Oi gente do meu canal, esse é um mini vlog, porque hoje tá aqui em um condomínio de piscina que é a casa do meu cunhado e eu vou fazer um tour do condomínio pra vocês Bom, esse daqui é a areia do parquinho, ah, calma aí, se inscreve no canal e deixa o like, hein Essa daqui é a areia do parquinho, eu vou em cada parquinho pra vocês verem Vou, aqui tem os bancos Agora eu vou na casinha, gente, a casinha não tem nada demais, mas enfim Agora vamos lá pra fora Gente, na parte de fora é assim a casinha, ali tem um banquinho colorido, aqui tem um pouco top, aqui tem um banco, né Tá um pouquinho rápido, mas aqui tem essa parte, vou subir pra vocês, aqui tem um balanço, banco Gente, tá muito rápido porque eu quero curtir, entendeu Vou subir aqui Eita, calma Gente, isso daqui se mexe, ó Ele se mexe quando a gente anda Aí aqui tem um escorrendo Aqui, obviamente, eu vou descer pra vocês Eu bati minha bunda, mas enfim Ali tem o prédio, né Ali tem uma parte, aqui tem um balanço Gente, eu vou subir nesse negócio aqui Eu espero que ninguém tenha visto eu batendo a bunda Aqui tem um negócio que faz barulho, mas aí eu vou aqui Ó Ai, gente, eu tenho medo E tem gente ali com cachorro Agora vamos pra parte da piscina Eu não vou gravar muito bem porque eu tenho que ver o gole Essa é a parte da piscina Vou sentar aqui Gente, ali tem essa piscina Tem várias piscinas pra lá E depois, quando eu for no elevador, eu mostro Agora eu vou gravar uma dancinha E depois eu volto Gente, eu tô Gente, eu tô aqui na piscina Só que não tá fazendo aqui Bem linda, bem top, bem diva Ai, gente, é tão bom Eu quero tanto morar aqui Gente, me ajuda, compartilha esse vídeo Me segue, curte pra eu ficar rica e vir morar aqui Gente, agora eu tô na piscina aqui É... A minha irmã Eu vim com ela, né? A minha irmã e com a minha cunhada Gente, acabei de correr Um quilo de água Minha irmã e minha cunhada foram em algum lugar Eu não sei, não estou demorando nem pra rastar Eu tô com medo Tá, mas enfim, eu vou nadar, né? Direcção Gente, eu acho que ele faz mais de 3 minutos que eles ainda não preparam Gente, então, eu tô aqui É... no parquinho Porque literalmente faz uma... Não, uma hora... Gente, eu sentei isso daqui O negócio cai em cima de mim Ai, meu Deus Bati meu ombro aqui Bati meu ombro aqui Ai, tá doendo muito Então, gente Ai, meu Deus Não tô conseguindo mexer o ombro Ai, não quebrei o ombro Graças a Deus Mas tá doendo muito, gente Parece que eu quebrei o ombro Ai, meu Deus Tá doendo muito Tá doendo muito, tá doendo muito Tá doendo muito, tá doendo muito Ai, gente O pior é que faz 30 minutos Que a minha irmã saiu E não voltou Ela e o meu cunhado Foram no banheiro E não voltaram Ai, gente Eu vou continuar gravando Shorts aqui pra vocês Vou sentar aqui agora Só que sem cair Eu literalmente amassei o negócio Gente, acho que eu não tenho mais idade Pra brincar nisso, né Tchau Oi Obrigado.